A verdade é que tudo não passou de uma grande mentira, mas muitos não foram capazes de enxergar, mas falta de aviso não foi, e agora não adianta. Quem votou nesse cara aí, quem votou nele, ainda fica pensando na idolatria. Olha o absurdo, olha a hipocrisia escancarada nesse vídeo. Se inscreve no canal, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos acabar com a fome nesse país. Nós vamos fazer as pessoas comerem três vezes ao dia, e se quiser comer quatro, que coma.